Porque a prisão dele, de acordo com a delegada Camila Pegorim, é muito importante porque esse escritório do crime vinha agindo em vários pontos do Rio de Janeiro, cometendo crimes bárbaros. Essa investigação não era apenas aqui da 33EP, tanto é que agora há pouco o ex-policial foi conduzido daqui por agenda Delegacia de Homicídios da Capital para a DH na Barra da Tijuca. O objetivo é que o ex-policial possa prestar depoimento em outros inquéritos que ele também é apontado como autor de crimes investigados pela DH. Isso é um detalhe, Isabel. Na saída dele aqui da 33EP, você acha que ele baixou o rosto e escondeu a cara? Não. Ele levantou o rosto como forma, está vendo quem eu sou? Passou aqui, não se intimidou com as lentes das câmeras e dos telefones celulares que estavam fazendo imagem dele. Daqui ele foi levado lá para a DH justamente para apurar esses crimes. Crimes bárbaros do escritório de crime, crimes de esses bandidos, esses assassinos, que são aí contratados para cometerem assassinatos brutais aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Pelo menos esse já foi preso.